Essa é mais uma operação integrada entre as polícias que tem surtido um bom efeito, que tem dado um resultado à sociedade para que nós estejamos sempre aliados, juntos, objetivando um bem comum. Na operação de hoje, nós objetivamos cumprir alguns mandados de busca e apreensão e prisões no distrito de Farias, enquanto alguns policiais civis faziam algumas prisões aqui no bairro Aviso de Linhares. Lá no Farias, conseguimos localizar um indivíduo com mandado de prisão por uma tentativa de homicídio, que tinha praticado em fevereiro de 2015, lá e que estava foragido com mandado de prisão. Hoje, nessa operação integrada, conseguimos localizá-lo e prendê-lo para que ele responda o processo preso. Aqui no bairro Aviso, paralelamente, os policiais civis conseguiram localizar um indivíduo de prenome Ataíde, que, em junho de 2015, havia praticado um homicídio consumado na rua Bahia, do bairro Aviso, em face do Vinícius. Ele também já estava com mandado de prisão expedido e hoje conseguimos prendê-lo também. Dando continuidade à diligência, além do material prendido que foi localizado e apreendido lá no Farias, algumas armas de fogo, material entorpecente, aqui no bairro Aviso, quando os policiais se deslocavam pela rua Paraná, abordaram um adolescente de 17 anos que, de posse dele, estava um revólver calibre .38 municiado. Então, esse é um resultado muito efetivo, muito proveitoso para a nossa delegacia. Significa dizer que nada para por aqui, né? São muitas investigações em curso, a polícia ainda tem muitos resultados para apresentar para a sociedade. Com certeza. Nós somos um trabalho contínuo, né? E dá certeza à população de que os indivíduos que se aventuram em práticas criminosas chega a hora de sua responsabilização criminal. E eles vão para a cadeia. Mais cedo ou mais tarde, eles vão para a cadeia. A gente tem buscado acelerar isso, para que, quanto antes, eles sejam responsabilizados por isso. E temos demonstrado diariamente esse trabalho. É um trabalho que ainda depende muito da participação da sociedade, delegado, e principalmente na operação de hoje. Teve alguma participação da sociedade? Com certeza. Graças a Deus, estamos cada vez mais conquistando a confiança da sociedade. Nesse trabalho nosso diário, demonstrando com nossos resultados, nossos objetivos, respeitando as pessoas de bem. E hoje, o fruto do trabalho de hoje, logicamente, foi com informações cedidas pela população. Da localização onde esses indivíduos estavam, por onde estavam, onde havia essas armas, para que a gente pudesse ter um bom resultado. Então, isso é extremamente relevante para um bom resultado do trabalho das polícias.